Entrevista com o treinador Leandro Zago, após o jogo do Botafogo contra o Agua Santa, neste sábado no Estádio Santa Cruz. Professor, começando, gostaria que você primeiramente analisasse essa partida contra o Agua Santa, que o Botafogo não saiu vitorioso de campo. O que aconteceu? O que deu errado, professor? Bom, acho que vários fatores. Hoje a gente teve um desempenho bem abaixo daquele que a gente vem demonstrando nas partidas. A gente pode vir aqui com um monte de desculpa, argumentação, que eu sei que para o nosso torcedor isso não serve. A gente não pode fazer um jogo desse nível dentro da nossa casa. A gente tem consciência disso, já nos responsabilizamos internamente ali dentro. Cobrança, os atletas também têm consciência disso, eu tenho consciência disso no nosso trabalho. A gente não poderia ter feito um jogo nesse nível aqui. Eu acredito que o gol cedo teve um impacto muito negativo no jogo. A gente começou o jogo num ritmo muito lento e depois a gente foi ficando intranquilo por ter sofrido o gol. Acho que essas duas coisas somadas geraram ali um primeiro tempo de muita ansiedade, muito erro, muita ação errada, ação técnica, domínio, passe. Posicionamentos. E aí a gente acabou dando espaço que o Agua Santa precisava para fazer o segundo gol. Então acho que foi isso. Com certeza a gente não tem muita coisa para ver de positivo nesse jogo. Nós sabemos que temos que melhorar. E com certeza a nossa equipe, da maior parte dos jogos, tirando o Limeira ali uma parte do jogo, ela já mostrou que esse não é o desempenho que a gente mostra no campeonato. Professor, a segunda pergunta. O Agua Santa espetou quatro atacantes em cima da linha de cinco defensores do Botafogo. E nessa estratégia acabou levando a melhor no jogo. Faltou variação tática ou um comportamento diferente dos jogadores em campo para sair da armadilha criada pelo adversário? A gente já sabia que eles iam entrar sim. O Guarani espetou cinco e não fez gol na gente. O Santos espetou cinco e não fez gol na gente. Não houve armadilha, porque a armadilha é quando você não está prevendo o que vai acontecer. Agora o jogo é o jogo. As ações acontecem. Você pode prever. Isso não significa, não vai garantir que você vai ter sucesso. Depende da ação ali. E o Agua Santa foi efetivo. Na primeira bola a gente fez uma saída errada. Eles fizeram um a zero. E aí depois eles exploraram uma situação de contra-ataque que é legítima, porque a gente também aproveita muito. A gente faz gols assim. E é do futebol. Então, acho que na verdade foi isso. Acho que não teve uma questão estratégica. Com certeza o nosso desempenho hoje, técnico, físico, tático, não estava legal. Nossos jogadores não estavam na velocidade, no nível de concentração que a gente precisa. Pode ter relação com já um desgaste, um pequeno desgaste da sequência. Mas é um caminho assim que a gente não vai entrar muito, porque entra na desculpa. O que a gente tem que fazer é recuperar todo mundo. Porque quarta-feira o futebol, o bom do futebol é isso. Quarta-feira a gente tem a chance já de recuperar tudo isso e fazer uma grande partida em Campinas de novo. Zago, jogando dentro de casa e perdendo de 2 a 0, qual o motivo de continuar com os três zagueiros? Hoje o Botafogo não conseguiu encaixar seu jogo em casa no segundo tempo. Por que não abrir mão dos três zagueiros e uma opção mais ofensiva para tentar o empate? Bom, vamos lá. Essa associação do número de zagueiro com ser ofensivo ou defensivo é muito antiga dentro do futebol e já está mais que provada que ela não tem relação nenhuma. Nosso time é um dos times que ataca com o maior número de jogadores. Nós jogamos com três atacantes, um segundo volante que sai muito para o jogo, que é o Felipe, e os dois alas livres para atacar. Se você olhar para o campo, tem sempre cinco jogadores em cima da linha do adversário, quando a gente está em fase de ataque dentro do campo adversário. E ainda o Felipe Souto desgruda algumas vezes como sexto jogador. Se vocês olharem para o campeonato, para o número de equipes que atacam com esse número de jogador, são pouquíssimas. Então tem dia que o jogo encaixa, tem dia que o jogo não encaixa. O Tarek mesmo tem feito boas partidas ali e ele é um jogador que é um volante na maior parte da carreira, já fez como zagueiro, porque a gente utiliza. A saída de bola dele é boa. E nesse momento, quando você está perdendo um jogo de 1 a 0, 2 a 0, você tem que manter equilíbrio em campo, tem que manter convicção. Senão eu aproximo mais a equipe de tomar o terceiro do que de fazer o primeiro. Se eu acredito que a gente possa chegar no gol, como a gente chegou ali no segundo tempo e no primeiro, pouco, mas chegamos. No primeiro tempo nós tivemos duas bolas de gol dentro da área com o Thiago, uma de cabeça e uma de segundo pau, numa jogada do Dudu. A gente poderia ter empatado o jogo ali, 1 a 1, o jogo muda. Mas depende, a gente já venceu jogos assim, hoje nós perdemos. A questão também é não relacionar. A vitória contra o Santos, obrigação de vencer a ferroviária. A gente queria muito. Vencemos o Guarani, obrigação de vencer o Agua Santa. Não tem, o jogo para o Agua Santa também era de vida e morte. E o campeonato já está entrando em uma fase que outros fatores começam a entrar e hoje o Agua Santa conseguiu ser mais efetivo que a gente. A outra pergunta, professor Leandro. Fora de casa mostrando um bom futebol e convencendo, mas Ribeirão com três zagueiros ainda não deu resposta positiva. O que precisa ser feito para dar resultado a favor dentro de casa? Realmente, a nossa pontuação em casa é ruim. São dois pontos em nove disputados, se eu não me engano. Fora de casa a gente tem seis em nove. A gente precisa melhorar isso. A questão é que a gente não tem muito tempo para treinar. Os dois dias depois de um jogo, para quem se interessa em entender, os dois dias depois do jogo, você tem pouca condição de levar os atletas que jogaram para o campo. O dia seguinte, quase zero a chance. E dois dias depois, o atleta ainda não está em condição. Começa a entrar em sequência com viagem. O atleta precisa se recuperar, precisa se alimentar. Eles têm feito isso muito bem, têm se recuperado muito bem. Então, assim, a questão que a gente precisa é treinar. Para a gente treinar as variações, treinar ajuste, a questão só é que os jogos são em sequência. O dia que eu vou ter eles no campo um pouco melhor recuperados, já é véspera do jogo contra a Ponte Preta, na terça-feira. E aí não dá para eu fazer um treino longo, tem que ser um treino curto, tem que fazer um ajuste aqui e ali. E aí é melhor que a gente aposte naquilo que a gente vem fazendo bem. Então, o que a gente faz bem, a gente não pode abrir mão, a gente tem que fazer no ajuste, jogo a jogo. E se eu for mudar de rota a cada resultado que não vem, a gente não tem uma ideia de trabalho. Eu não posso fazer isso, eu preciso manter convicção, todo mundo entende o que a gente faz, todo mundo sabe o que a gente tem que fazer. Nós precisamos criar alternativas, sim. Mas para isso a gente precisa treinar e nesse momento do campeonato aí, treinar é muito difícil em função da sequência de jogos e viagens. Professor, a última pergunta enviada para a imprensa de Ribeirão Preto. Zago, qual o Botafogo do Paulistão? Esse time horroroso de hoje de Limeira ou aquele que brilhou contra o Guarani e Santos e perderam o jogo? Por que você não tira de jeito nenhum dos seus três zagueiros? Bom, em relação aos zagueiros, a gente já comentou, né? É sobre quem tem ali um pouco melhor conhecimento sobre o jogo sabe dessa relação. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a questão dos três zagueiros. Nós temos equipes extremamente vencedoras no mundo jogando assim hoje. Também não significa que eu preciso deles para ganhar, assim como a linha de quatro não vai me garantir vitória. Isso é bom para papo do torcedor. Nós temos que orientar o torcedor. Em relação ao adjetivo que você utilizou nessa pergunta, eu poderia ir pelo mesmo caminho. Não vou para usar como adjetivo da sua pergunta, para caracterizar a nossa equipe. Não concordo com esse tipo de forma de perguntar. Eu acho que ela tem que ser muito mais respeitosa. Nós estamos aqui em um trabalho de alto nível com profissionais. E acho que esse papo aí a gente pode deixar para o boteco. Então, eu nem vou entrar nessa seara aí que você entrou de papo de boteco. Eu prefiro falar com profissionalismo, falar sério. Falar do que a gente tem que fazer para melhorar e responder as perguntas sérias e honestas que vieram aí nas outras questões. Falar do que a gente tem que fazer para melhorar e responder as perguntas sérias.